Oi, Echel Conexão! Por quanto tempo crianças e adolescentes que convivem com você ficam na internet ou na companhia de equipamentos eletrônicos diariamente? Você acha que existe um período ideal? Segundo a Academia Americana de Pediatria, crianças de até 18 meses não devem ser expostas a estes aparelhos. As que têm entre 2 e 5 anos podem utilizar durante 1 hora por dia. E a partir dos 6 anos, o uso pode ser mais flexível, mas nunca deve ultrapassar o tempo gasto com o sono e com as brincadeiras ao ar livre. Hoje a gente vai conversar sobre as consequências de um uso indiscriminado destes equipamentos na infância e na adolescência e como trabalhar para encontrar o equilíbrio nesta relação. Quem vai nos ajudar hoje é a Andréia Belingal, que é psicóloga e diretora da creche Passo a Passo 2 e a Caroline Meira, que é advogada e é mãe de 3 meninos. Gente, muito obrigada por participarem aqui com a gente. Fora do ar a gente já estava conversando aqui, porque eu não sou mãe, mas eu fico pensando, gente, deve ser muito desafiador ser mãe num tempo em que você tem que dar esses limites, né? E a internet está em todo lugar, todo mundo usa, nós adultos usamos muito. Como é que é o desafio, Caroline? Bom, é bem difícil, realmente. Só que é uma tendência, é o nosso mundo, não tem como escapar muito disso. Então, hoje a maioria das brincadeiras deles são conectadas de alguma forma com a internet. Não tem jeito. O que eu tento fazer, nem sempre com êxito, é limitar e filtrar bem o que eles estão usando e jogando. O meu problema, pela faixa etária dos meus filhos, não é nem tanto essa questão do... Qual que são as idades dele? Um tem 11? 11, 9 e 6. É uma escadinha. Não é nem tanto o acesso à internet, porque isso realmente eu não deixo. E no momento não é interessante para eles tanto. Um youtuber ou outro, um vídeo ou outro, mas não é aquele vício de ficar vendo vídeos ou em redes sociais, não é isso. Eles não têm acesso a essas coisas, não estão na época ainda. Mas são os jogos mesmo. O videogame em si, os jogos online. Tem muita opção, né? É, principalmente menino. É um nicho de mercado muito grande. Copa, então eles lançam jogos de futebol. Eles nem gostam de futebol, mas querem o jogo de futebol. Está na moda, né? Sim. E Andréia, como é que... Você concorda com essa definição da academia? De até 18 meses, não tem acesso a equipamentos eletrônicos. Dois a cinco, uma hora por dia, e a partir dos seis você vai trabalhando. É isso? Dá certo na sua experiência? Isso é o recomendável, né? Mas infelizmente, na prática, não é o que a gente vê aí com os pais, a relação dos pais e as crianças, né? Os pais, às vezes, por atributos de... Estão muito cansados, chegam em casa, vai e já dá aquele tablet, porque a criança fica quieta, concentrada, não dá trabalho, como se fosse uma babá ali tomando conta. Então, assim, na prática, infelizmente, não é o que acontece. As crianças ficam muito mais expostas a esses jogos eletrônicos, a essas brincadeiras, e que os pais também têm que ficar atentos ao que conteúdo que a criança está ali vendo na internet, né? Porque a internet é muito ampla. Então, assim, se está na internet, os pais, minimamente, têm que controlar o que aquela criança está assistindo, jogando, brincando, né? Porque existem aí coisas perigosas. Muito arriscadas. É arriscado, né? É um mundo. Você fez uma analogia muito legal num texto em que você comparou o tablet à chupeta. Sim, a chupeta da nova geração, né? Exatamente isso. A criança está agitada, está querendo alguma coisa, você dá um tablet, a criança, no mesmo momento, se concentra e acalma como se fosse uma chupeta. Eu já vi isso ao vivo, gente. É assustador, realmente. A criança parece que entra ali e saiu de onde a gente está convivendo, né? E, assim, o mundo dela, porque ela escolhe o que ela vai jogar, ela escolhe a brincadeira, ela escolhe a música, ela escolhe as cores. Então, assim, exatamente, ela domina aquela máquina na maneira dela, diferente do dia a dia, né? Se a criança está brincando com outra criança na rua, existem regras, existem normas, a criança ganha, a criança perde. No tablet, não. Se ela perde, ela recomeça. Se ela perde, ela recomeça. Então, o que a gente está observando hoje, na prática, ver as crianças hoje em dia? Elas não sabem perder mais, porque nos jogos eletrônicos, eles não aprendem a perder. Se eles perdem, eles recomeçam. Você tem outra vida, né? Você tem outra vida. Você tem um plus. Então, assim, e na vida não é assim, né? Então, a gente tem que... A gente perde muito. A gente perde. Às vezes perde muito. Então, é super importante essas crianças terem acesso às brincadeiras, ao ar livre, brincar com o outro. E você sabe que uma coisa que eu estava lendo e que eu fiquei bastante assustada, né? Eu li que fizeram um experimento e tinha uma menina que foi dada a ela um livro e ela não sabia esse movimento, assim, de passar a página. Ela ficou apertando o livro. Você vê coisas parecidas, assim, e tão assustadoras. Porque quando eu li isso, gente, eu fiquei... E assim, eu fiquei esterrecida. Eu falei, cara, como assim, né? Uma criança não sabe lidar com o livro. Não nesse nível, mas acontece. Às vezes vai um amiguinho lá para a casa do meu filho e fica o tempo inteiro só no tablet e não quer brincar de outra coisa. Ou até numa festa, que a gente está num salão servido de brinquedos, né? Salão infantil e a criança está com o tablet. Eu não levo. Eu tenho as minhas regras, mas é difícil, realmente. Agora, realmente, se eu não saber passar, o livro é um pouco assustador, realmente. Você vê na sua vivência? Eu vejo na creche, eu vejo várias vezes, a gente querendo contar uma história e a criança achando desinteressante, porque o livro não se mexe, o livro não tem música, não é... Não tem a luz, né? Não tem a luz. Então, assim, se torna desinteressante se ela nunca teve o acesso. Então... Não tem interatividade. Tem que ter, exatamente. Ela está acostumada. Está acostumada a interatividade. Ó, vamos ouvir agora o ponto de vista de mais uma mãe. A gente já está aqui com a Carol, mas vamos ouvir também o ponto de vista da Fernanda Clear. Ela é mãe do Rafael, que tem nove anos, e da Luísa, que tem sete. Ela conta como é que ela faz para equilibrar esse uso da tecnologia em casa. Vamos assistir. Eles fazem uso da tecnologia, mas fazem de forma controlável. Não porque eu acho que eles precisam desse controle, senão eles vão ultrapassar o limite. Mas até por conta da rotina mesmo da casa, né? Eles estudam de manhã, depois eles chegam da escola, eles almoçam. Então, naquele período de descanso, né? Que vira em torno de uma, uma hora e pouca, eu deixo eles bem livres. Então, às vezes, eles preferem fazer uso da tecnologia, jogar o Playstation, né? Usar o YouTube, a internet, acessar a internet. Mas, às vezes, não. Eles preferem brincar de outras coisas. E depois eles vão fazer, né? Os exercícios de casa, aí vão para as atividades, né? Extra classe. E chegam em casa, tomam banho e janto, vão dormir. No período que eu deixo, assim, mais à vontade, é no período de férios. Eu não faço, assim, aquele controle de horário, mas também observo que eles brincam, mas também eles preferem ainda sempre estar ao ar livre, brincando ao ar livre, brincando de bola, indo para a piscina, do que ficar ali o tempo todo, enfurnado na internet, ligado ali. Então, por isso que eu acho a sede de uma forma, assim, tranquila. E agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí com a informação de vocês, tá? Obrigada a você, Fernanda, por ter compartilhado a sua vivência. Eu estava falando fora do ar, né? Que, assim, eu não convivo com tantas crianças atualmente, mas eu tenho a impressão de que deve ser muito difícil você ensinar na sua casa, ter essa regra, como a Fernanda tem, e você também, né? Você tem uma hora. E aí vai brincar ao ar livre e encontra com uma criança com um tablet na mão. Acontece muito. Cara, deve ser muito complicado, né? Porque a regra se aplica para a sua casa, né? É, mas eu estava até falando, né, antes. Eu me virei a pessoa que eu mais, né, criticava. Você não é todo mundo. Virou a sua mãe, né? É, virei minha mãe. E eu faço algumas exigências. Para poder jogar, tem que dar um retorno. E assim como os filhos dela, os meus também têm algumas atividades que eles fazem. Eles falam em natação. Não querem ir, tá? Mas o arrasta. Não vai, tem que ir. Tem que ter uma atividade. Força uma barra. Dizer que a gente não usa o aparelho também como uma chupeta é mentira. Todo mundo acaba usando. Mas tem que ter um limite também para isso. É difícil você chegar e falar para o seu filho que ele não vai fazer, mas ele tem que ter na cabeça dele que ele não é todo mundo. E se eu não respeitar essa regra, ele perde o benefício de usar. Então eles pensam bem. E tem que ser rígido mesmo nessa regra. Porque eu acho que a criança vai ficar te pedindo. E realmente deve juntar o cansaço. Todo mundo trabalha hoje em dia. Você acaba cedendo uma vez ou outra. Aí você tem que realmente ter uma parceria com o pai, com o seu parceiro, com a sua parceira de dividir realmente essa responsabilidade porque fica muito maçante uma pessoa só também dizendo não o tempo inteiro. E o exemplo também da família. Porque se você está o tempo todo ali com o seu celular e deixa a criança, você se torna um exemplo errado para aquela criança. Então é importante você dar o exemplo, você estar com a criança, você aprender a brincar com a criança também, a estudar com a criança, estar ali com ela para ela não falar mãe, você também está o tempo todo no celular agora você não quer que eu fique. Então é importante também ter o exemplo dentro de casa. É uma educação de todo mundo. É uma educação de todo mundo. E agora falando sobre riscos bem graves que essas crianças estão expostas, a gente não pode ignorar que existe a pedofilia na internet. E como você disse, algumas crianças já estão nas redes sociais. Esse talvez seja o principal assunto que os pais e mães precisam estar com alertas. o que essas crianças estão vendo nas redes sociais? Com certeza. Se as crianças estão com acesso à internet, os pais precisam saber que conteúdo que a criança está acessando. Isso é primordial porque ela pode ir para qualquer caminho. E isso tem que ser controlado. E acho que deve ter um controle realmente sentado ao lado para ver o que essa pessoa está vendo. Controle sério, sério. Porque senão... Vamos trazer então, vamos mostrar um trabalho dentro desse tópico que a gente está conversando é um aspecto realmente muito pesado. A ONG SaferNet está com uma campanha que alerta para o sextortion. Você já ouviu falar sobre isso? É um tipo de chantagem que acontece online e que tem como alvo crianças e adolescentes. Vamos assistir ao vídeo da campanha. Ok, então rolou uma parada. Você mandou uma foto sua sem roupas. Algo que você achou que não seria compartilhado. E numa sociedade os gatos usam roupas, né? Enfim, parecia uma boa ideia na hora. Mas agora está dando tudo errado. Muito errado. Talvez você tenha enviado a foto para alguém que você amava, mas essa pessoa não se mostrou tão confiável. Ou disseram que te ajudariam a virar uma celebridade, mas só queriam usar você. Ou vai que você conheceu alguém online que realmente parecia te entender, mas ficou esquisito e a pessoa não era quem você achava que ela era. Agora, essa pessoa que está com a sua foto está exigindo mais e ameaçando contar para todo mundo. Isso é sextortion. Pois é, essa parada existe. Quem te ameaça usa do seu medo e vergonha para que você fique calado. Mas é essa pessoa que deveria ter vergonha. O que ela está fazendo é errado. E nunca é tarde demais para pedir ajuda. Nem cedo demais para dizer aos seus amigos que você vai estar aqui para o que der e vier. Na verdade... É, assim, eu acho que uma frase desse vídeo que me chamou muita atenção é quando ela disse essa parada existe. É porque é inacreditável, né, que você tenha que se preocupar com uma coisa dessa, mas realmente existe. O que você acha? Claro, seus filhos são muito novinhos, você falou já que eles não usam rede social, mas como que você pensa que você pode introduzir assuntos desse tipo com eles, assim? É jogando muito limpo? Exatamente. É. Eu tenho, eu tento, claro, não é uma linguagem que eles possam entender e sem entrar também em alguns detalhes que eu acredito que eles vão receber, não vão saber interpretar, eu coloco todos os assuntos. Já conversei com meus filhos sobre quase todos os assuntos, às vezes não, mas sobre transgênero, quando aconteceu um episódio na escola dele, né, sobre a questão de homossexualidade, de homossexual, um amigo nosso, era, e eles questionaram e nós conversamos, com todos os três. Converso muito claramente sobre o que é, acho que assim, a gente cria pessoas mais abertas a entender o próximo, a respeitar o próximo. Na minha casa, eu evito qualquer coisa taxativa, qualquer termo pejorativo, e já acontece, até entre eles, de um utilizar, porque algum amigo utilizou, principalmente pequenininho, que repete, reproduz sem pensar, e eles falam, isso é machismo, isso é preconceito, você não pode falar assim, eles mesmos já, entre eles, se policiam nisso. E aí eu sinto um orgulho, né, que isso acontece. Que ótimo, né, que você tá criando uma pessoa, né. Eu sinto um orgulho, e aí eles resolvem entre eles. E tem que ser dessa forma, Andréia, assim, porque a impressão que dá é que você tem que preparar as pessoas cada vez mais cedo, né, porque tá tudo chegando muito, né, isso é muito triste, né. Como a informação tá aí, né, eu acho que tem que ter um preparo, sim, né, a gente tem que conversar, quanto mais a gente conversar, mais preparada a criança vai estar pra saber lidar com isso, se acontecer com ela, e contar pros pais, né, porque é importante ter essa parceria, porque se não tem a parceria, a criança pode se sentir ameaçada, pra quem que ela vai falar? Sim. Entendeu? Então é muito importante ter essa parceria com a família, e ser uma família aberta, né, pra que se vier a acontecer, a criança traga isso pros pais, né. Encontre ali o refúgio dentro de casa. O refúgio, né. Também não sabe como vai chegar pra ele, né, na rua, né. Não, é muito complicado. É muito complicado, é. Vamos então trazer agora o Rodrigo, que é lá da SaferNet, e vai explicar pra gente o que motivou a criação dessa campanha. Ô, Rodrigo, você tá me ouvindo bem? Olá, tudo bem? Oi, Rodrigo. Você, é, eu, agora eu tô te vendo. Rodrigo Nejan, né, desculpa, eu acho que eu bem falei seu sobrenome errado. Não, não posso ir, Rodrigo Nejan. Isso, tá ótimo. Obrigada, tá. Você é diretor de educação da SaferNet, muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. A gente acabou de assistir ao vídeo, acho que você escutou aí, né. O que motivou a criação dessa campanha? Eu nunca tinha ouvido falar de sextortion. É, bom, esse é um termo um pouco novo, de novo, tem o uso da palavra inglês, mas basicamente é uma nova forma de violência sexual que pode acontecer também pela internet, derivando daquilo que a gente já conhece bem no Brasil, que é o vazamento dos nubes, né. Quando aquelas imagens íntimas que muitas vezes os adolescentes trocam entre si são compartilhadas sem autorização e geram um enorme transtorno na vida das vítimas, geralmente meninas e mulheres são muito mais vítimas com uma violência de gênero e sem extorsão é uma forma quando esse mundo, esse conteúdo íntimo que foi compartilhado sem autorização, ele é usado como a forma de extorsão. Pode ser uma extorsão financeira, o dinheiro para a vítima ameaçando divulgar no trabalho, na escola, na faculdade, em troca de dinheiro para preservar o conteúdo ou às vezes, ainda de forma mais cruel e perversa, o criminoso faz uma chantagem que não é financeira, mas exige mais conteúdo sexual daquela vítima ou às vezes pode ser uma pré-adolescente ou um pré-adolescente e que não sabe nem muito o que fazer em uma situação como essa. A gente acha importante a campanha frisar na rede de apoio, seja entre os amigos, na família, educadores, antes de julgar e muito mais importante do que julgar e condenar quem praticou o ato de compartilhar uma imagem íntima, é preciso deixar muito claro que qualquer tipo de chantagem, ameaça ou vazamento dessa imagem sem autorização é crime. A culpa não é de quem fez a imagem lá achando que podia estar conversando com alguém de confiança. A culpa é sempre de quem sem autorização vaza isso. Então é importante que você passe com a culpa. Isso é muito importante mesmo, Rodrigo, porque existe uma cultura na nossa sociedade de, ao invés de abraçar essa vítima, de realmente julgá-la, né? Tipo, como que você fez uma coisa dessa, né? Acho que é a primeira frase que muitas dessas pessoas que já são vítimas acabam ouvindo. Mas agora falando um pouco mais sobre o SaferNet, qual que foi a motivação principal para a criação desse espaço na internet? Olha, veja só, a SaferNet em 2005 foi fundada com o objetivo de oferecer informações, mas também um canal de denúncia para os usuários da internet do Brasil poderem reportar quando encontrarem conteúdo que viola os direitos humanos na internet. Então, desde 2005, na época, ainda era outra rede social, era outra internet, mas já naquela época a gente já presenciava muita página na internet com conteúdo racista e muito conteúdo de violência sexual contra crianças, a chamada pornografia infantil e além de ter um canal de denúncia para encaminhar esse material para as autoridades, a SaferNet tem também um canal de ajuda online, um chat e um e-mail que está aberto a pais, educadores, mas também para adolescentes para em tempo real na própria internet têm dicas de como denunciar, como se proteger, como lidar com o cyberbullying, vazamento de nudes, problemas de jogos que a gente comentava agora há pouco, minutos de hora de uso. Então, basicamente, esse é o desafio da SaferNet, contribuir para o uso mais consciente e seguro da internet com defesa aos direitos humanos também aqui no Brasil. E qual que é o feedback que vocês têm recebido desde 2005? As pessoas já contam com esse site como referência para ouvir especialistas, para acessar estudos? Sem dúvida, Cair. A gente tem já uma curva de mais de 4 milhões de denúncias recebidas nesses últimos 12 anos de trabalho no canal de denúncia e a gente tem trabalhado com muita consistência ao lado do Ministério Público Federal que também tem já um grupo especializado no Ministério Público Federal para lidar com esse tipo de crime e também no canal de ajuda. Já foram mais de 12 mil pessoas atendidas e orientadas com esse canal de ajuda que é gratuito, anônimo e também outras tantas ações que a gente fica tão feliz de compartilhar com vocês aqui no canal para fazer essas dicas e informações chegarem também aos educadores e às famílias para que possam tirar o melhor proveito da internet. Claro. Não é um espaço perigoso. A internet é a maior praça pública do planeta. Ela reflete o mundo e a gente tem que preparar as crianças para se precaverem para os perigos que o mundo também oferece dentro ou fora da rede. Tá ótimo. Rodrigo, eu quero muito agradecer a sua participação. Obrigada por representar a Cifernet aqui com a gente. Viu? É um prazer todo nosso. Grande abraço. Sobre esses aspectos que ele trouxe, Andréia, eu queria que a gente usasse esses cinco minutos finais do programa para trazer então dicas. eu acho que a gente também tem que entender as pessoas. A gente vive numa sociedade extremamente hiperestimulada, tá todo mundo cansado mesmo quando chega no final do dia e eu acredito para uma mãe ou para um pai, assim, pensando em mães ou pais solo, deve ser muito complicado. Mas assim, existe talvez um tipo de organização que você pode fazer para tentar melhorar o seu tempo e que o tablet não seja realmente um recurso que você precisa utilizar? Eu acho que sim. Eu acho que nada melhor do que o contato físico, né, entre os pais com as crianças, principalmente as crianças pequenas. Elas precisam disso. Porque quanto mais você passar com o seu smartphone, menos você vai passar com o seu filho. E o seu filho, principalmente nessa fase inicial, ela precisa muito do apoio da família, né? Então assim, os pais têm que se dedicar mais, deixar de lado a tecnologia e dedicar um período do tempo para ficar com as crianças. Quando as crianças são maiores, eu acho que também tem que ter essa interação, né? Ou na hora do jantar, ou uma conversa no final do dia. A gente tem que interagir com nossos filhos até para a gente escutar o que eles têm para falar com a gente. Porque senão o diálogo não acontece, né? O diálogo é muito importante. Porque se a gente conversar com nossos filhos, a gente vai poder colher informações, ver aí como é que eles estão, né, reagindo, como é que foi o seu dia, o que você fez na escola, o que você brincou. e aproveitar os finais de semana para não ficar todo mundo enfurnado em casa só no celular e nos jogos eletrônicos. Vamos sair, vamos à praia, né, os estados que têm praia, vamos fazer atividades... Andar de bicicleta, Andar de bicicleta, Criança tem que brincar, Criança tem que correr, Criança tem que jogar bola, não, e porque se você deixar, as crianças cada vez mais elas não querem, elas deixam de lado essas atividades extras, né, ao ar livre, para preferir ficar viciada ali no computador. E tem que ter criatividade, Carol, assim, para poder entreter, porque imagino que também eles devem ficar rapidamente de saco cheio, né? Nós temos também que entender que a nossa infância foi muito diferente, eu brincava na rua, eu entrava em casa suja, eu brincava, eu tinha uma infância diferente. Hoje a gente mora grande maioria em apartamentos, muitas vezes não são prédios com uma estrutura muito boa para você soltar o seu filho, ou são prédios enormes com anexos, com blocos que você não pode soltar, né, você tem que saber administrar muito bem o tempo e eles são, têm muitas atividades. A maioria das crianças tudo é integral, entendeu? Então é difícil realmente. Agora, isso não pode se perder, essa conversa, é difícil você sentar todo mundo na mesa, às vezes por causa dos horários, cada um chega de uma escola no horário e tal, mas tem que ter esse momento, nem que vocês assistiam um filme e conversando e ficar agarradinho, a gente tem lá em casa essa coisa de todo mundo deitar na minha cama, vamos ver um filme, vamos alugar um filme, vamos ver e tal. Tá junto. Tá junto. E para os educadores, para a gente finalizar? Para os educadores é primordial não trazer para dentro da escola a tecnologia de tablet, celular, né, deixar... Para essas idades, né? Para essas idades iniciais, é claro que o recurso quando o ensino médio é necessário. É diferente. É diferente, mas crianças pequenas de berçário, né, até 4, 5, 6, 10 anos, não tem essa necessidade, usar a escola para a criança brincar, para a criança jogar bola, para ela aprender, interagir com o outro, ganhar, perder, a sua vez, esperar a vez do outro, fazer amigos, fazer amigos, conversar, verbalizar, criar brincadeiras novas, porque o jogo está ali já pronto para ele, né? Ele não precisa criar nada. Então, assim, usar a criatividade, né, para desenvolver, acreditar, criatividade é primordial, né, para a criança crescer e se desenvolver. Então, assim, só vai ter criatividade quem sentar ali, vamos fazer alguma coisa, desenvolver, é a fase mais criativa, eu acho, né? É a fase mais criativa, é a primeira infância, então, assim, se você der tudo pronto para a criança, vai ficar difícil, depois ela se desenvolver. É, vai ser um adulto aí não tão expandido, né? Não tão expandido, totalmente limitado. Tá ótimo. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês, obrigada por trazer seus conhecimentos, obrigada por trazer e compartilhar também, né, as experiências, né? Acho que é muito legal esse espaço aqui no Conexão, porque a gente consegue ouvir quem passa pela situação. Se eu tivesse que falar qualquer coisa, sem ajudar em nada. Meu trabalho aqui realmente é só perguntar e a gente fica muito feliz de poder receber as respostas de vocês. Muito obrigada, viu? A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outra entrevista, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto